O Xuxa Só para Baixinho 3 vai ser lançado em final de julho, com o mesmo critério do número 1 e 2. A gente faz uma pesquisa muito grande, eu e a Vavá, em cima de músicas americanas, australianas, japonesas, africanas, brasileiras, argentinas, mexicanas, até chegar a um número X de músicas para que a gente possa fazer a tradução literária, para depois fazer a tradução musical, até colocar a voz. É um trabalho de muita pesquisa até chegar ao que a gente chegou, com o 1, o 2 e o 3. A produção desse é bem diferente do número 1, que tem a simplicidade em primeiro lugar, no segundo a gente já teve um pouquinho mais de produção, a fim de colocarmos um pouco mais de verde, flores, e esse 3 tem a linguagem mais country, mais, vamos dizer assim, não é fazenda, seria mais country mesmo. Então a produção está toda indo para esse lado. A Sasha, ela grava o que ela quer, como aconteceu no 1, no 2 e também no 3. Nesse 3 ela participou um pouco mais, porque ela chegava lá e dizia, ah, eu quero. Eu falava, não, mas não precisa ter criança nesse, não, mas eu quero. E aí ela acabou entrando no carro, na hora que eu estava com os personagens de Xuxinha e o Guto. Ela quis e outros eu a convidei, porque eu queria também cantar alguma música para ela, não tinha mensagem que tinha a ver com ela. Mas ela é muito assim na dela, a ponto de chegar e dizer, não estou afim ou estou afim, mas nesse ela participou até mais do que nos outros. E tem me ajudado muito na escolha de músicas. Às vezes ela vem com músicas no colégio e fala, mãe, olha que bonita essa música para o projeto. E aí acaba rolando, às vezes, já para a pesquisa para os próximos. Olha, o que eu quero mesmo é que as pessoas gostem do trabalho. Acho que sucesso vem junto, ou vem mais à frente, sei lá o quê. É uma coisa assim que você não pode pensar em fazer um trabalho já pensando em um sucesso, e sim pensar se as pessoas vão curtir ou não. A minha ideia no primeiro foi ensinar que as pessoas dançassem, se divertissem, ou melhor, as crianças dançassem comigo. O dois foi mais para aprender a contar e cantar. E o três, eu estou contando história, mais para as crianças ficarem sentadinhas, escutando, mas também tem a música para dançar, a coreografia. Mas cada um com uma linguagem diferente, mas com o intuito de prender um pouco o pequenininho na frente da televisão para poder aprender alguma coisa com isso. E as mães têm me agradecido muito também, isso é muito legal. entre reuniões para ele começar a gravar no estúdio, para depois ir lá e tudo, e estar com o produto na mão quase seis meses. Mas é um tempo recorde, já que não é um CD, são só músicas, e sim um vídeo com vários clipes, né? A escolha das músicas e depois executar esses clipes. E a preocupação também de ensinar alguma coisa, de passar alguma mensagem boa. E essas costuras dão muito trabalho para a gente, porque o material é muito bom e para fazer essa escolha foi bastante difícil. A preocupação educativa existe, mas não é aquela coisa de vamos aprender o abecedário, entendeu? Porque eu não sou professora, a ideia não é essa. É sim passar mensagens através das músicas, ensinar brincando, ensinar cantando, ensinar dançando. Eu acho que pelo número de... a idade para quem eu estou me dirigindo, ou seja, de zero a oito anos, de zero a dez anos, eu acho que tem a obrigação de passar alguma coisa legal. Eu acho que ficar na frente da televisão por uma hora e não tirar nada, nenhum proveito com isso, não funcionaria. E para destacar alguma coisa, não estou só para baixinho de 13, eu acho que essa coisa de contar a história, que eu senti que a criança estava curtindo e era o momento. Então, o 13 tem mais isso, da história. Usar mais a imaginação nos contos da história com linguagens diferentes. Foi uma com teatro, outra com Muppets, outra com desenho. Essa é uma pergunta bastante difícil para ser respondida, porque vai depender muito do gosto da criança. Eu acredito que, como não é um CD, a gente não pode dizer que essa música vai ser de trabalho, essa música a criança vai gostar mais. É uma questão de gosto. Elas vão ter que ver o cenário, se elas gostaram, a coreografia. O que elas estão escutando, se bate no momento dela que ela está afim de dançar, ou de pular, ou de mexer só com os dedos, ou apenas de ouvir. Ou seja, não tem como, não tem uma fórmula, não tem uma maneira de você dizer que essa é a música que todo mundo vai gostar. Principalmente eu não tendo um programa infantil onde eu possa bater algumas músicas, como foi o caso dos Cinco Patinhos e o Tchutchucão. Essa daí é uma escolha feita pela criança. E o Brasil é enorme, com idades diferentes, com culturas, enfim. Eu acho que vale a pena destacar só o gosto da criança, o momento da criança. É muito difícil essa pergunta. Folga, folga mesmo, sem fazer nada, nada? Ah, brincar com a minha filha, ver vídeo infantil, comer pipoca. Ou então, sair para brincar com ela em algum lugar que eu possa me divertir mais, até às vezes, do que ela. Sei lá, um parque de diversão, por exemplo. Uau! Olha, sucesso é uma palavra bastante difícil de se definir com só uma palavra também, sabe? Tipo, sucesso é isso. Eu acho que nesses 20 anos deu para eu aprender que sucesso é o resultado de muita disciplina, de muito trabalho, de você dar o teu melhor, aí você tem uma resposta boa, ou seja, aí o público começa a gostar do teu trabalho, e a coisa vira moda, ou cai no gosto do público, e aí acontece o sucesso. Agora, também existe esse sucesso diário que a gente trabalha, ou seja, você que trabalha diariamente a tua imagem, o teu nome, para conseguir. Esse sucesso já é mais caro, ou seja, você precisa pagar para tê-lo. Pagar, eu não digo em dinheiro, mas com alguma coisa. Existem pessoas que têm que, sei lá, fazer um personagem, outras que pagam com a sua liberdade, outras, enfim. Existem vários caminhos. Eu já conheci alguns tipos desses, sabe, de modificações. E o que eu mais gosto é quando é esse sucesso, que é só o resultado bom do trabalho, ou seja, gostou, está ali. É sucesso, entendeu? E isso é muito bom. Meus próximos projetos agora é... Eu não provar para nada nem para ninguém o que eu sei fazer, apenas fazer. Fazer o meu filme, esperar que o público goste, ver o resultado do Chassopra Baixinhos 3, com as crianças cantando, poder fazer meus shows e poder ver todo mundo cantando Cinco Patinhos, Chuchucão. Quero fazer esse projeto também em espanhol, Xuxa Solamente para Barritos. Já quero fazer pesquisa também para as músicas do 4. E, sem dúvida nenhuma, fazer meu programa infantil. Perigoso. Respeito. A minha. A minha realização. Oi, baixinhos, aqui é a Xuxa. Eu quero mandar um beijo bem gostoso para todos vocês. Hoje, nesse dia especial, que é o Dia das Crianças. Muita saúde, muita saúde, saúde, saúde. E conte sempre comigo. Oi, galera, aqui é a Xuxa. Um Feliz Natal para todos vocês. Que o Papai do Céu dê em dobro tudo o que vocês estão desejando. E sempre coloque coisas boas no coração de vocês. Oi, galera, aqui é a Xuxa. Um Feliz Ano Novo para todos vocês. Que vocês possam entrar com o pé direito. Depois não esqueçam de botar o esquerdo para não cair. Se cair, levanta e continua, porque atrás vem gente. Um beijo bem carinhoso no coração de vocês. Tchau, tchau.